E pior na esquerda, Elivelton, olha o Corinthians chegando, pode pintar o primeiro do Corinthians, Ui, na trave, é gol! E mais uma bobeira da zaga do Rio Branco! E já dando uma de morto pra fazer a zaga da vida do Coveno. Olha o Rio Branco bateu e o gol! Empata a partir do Rio Branco! Aos 15, 15! Tá lá o Robert, tá também o Marcelo Caraco, uma bomba na trave, de novo o Marcelo Caraco e o gol! De virada é mais gostoso, vira-virou o Rio Branco! Rio Branco 2, Corinthians 1, Clóvis! Cobrança rapidinha. Vitor colocou na área, Ezequiel, toque pra trás do pãozinho e o gol! Do Corinthians! E a torcida do Corinthians chega aqui próximo à Cativa!